O que é a festa? Você não vai ver Porque a sessão tá lotada Fazer o quê? Que tal pegar um bom livro na estante pra ler? Jogo do contente Tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente E pular e cantar pode se jogar Jogo do contente Tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente É só acreditar que tudo vai melhorar Se uma espinha você descobrir Ver se não vai ficar de mimimi É só cuidar e nunca deixar de sorrir Tá reclamando a falta de roupa A gente customiza, só louca Vê na internet e começa a improvisar Jogo do contente Tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente E pular e cantar pode se jogar E pular e cantar pode se jogar Jogo do contente Tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente E pular e cantar pode se jogar E pular e cantar pode se jogar Jogo do contente Tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente É só acreditar que tudo vai melhorar Tente ver o mundo pela minha lente Tente ver o mundo pela minha lente E pular e cantar pode se jogar Tente ver o mundo pela minha lente A Maine Exigencia